É o meu, é o seu, é o nosso querido Vem Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente já começa direto aqui de uma maneira um pouco diferenciada, já que o Vai Vem não está em casa Bom meus queridinhos, esse vídeo é um tanto quanto urgente, por isso eu decidi gravar ele dessa maneira Que sim vai ser numa boa qualidade, no entanto não na qualidade com um webcam, enfim Porém rapaziada, sim, saíram os patch notes, as notas de atualização aí da temporada 12 Ou da temporada 1 de 2022 do Call of Duty Mobile É uma daquelas temporadas que a gente considera uma super season, já que eles mudam bastante coisas a cada duas temporadas E essa daí seria a segunda, tá? Ou seja, muita novidade está pra chegar aí na nova temporada, vários mapas, novas armas, muitas atualizações de buffs e nerfs aí em todo jogo, em várias questões Mas eu queria tratar de assuntos específicos aqui com vocês que eu já vou adiantando Eu não vi isso nos patch notes aqui e olha que eu pesquisei bastante patch notes Muitas pessoas da comunidade do Call of Duty Mobile já estão há muito tempo pedindo nerf de certos itens O que de vez em quando chega a ser um problema, demora para nerfar e para atualizar certos itens do jogo que estão desequilibrados Especificamente na próxima temporada, coisas que as pessoas querem muito que sejam nerfadas O perk persistência O que o perk persistência faz, resumidamente aí pra galera que não sabe? Bom, não importa se você morrer, você vai conseguir acumular pontos para pegar os streaks, mesmo sendo os mais altos aí do jogo Então qualquer pessoa obtendo kills no jogo, consegue pegar streaks mesmo morrendo Mesmo os streaks mais altos Isso prejudica muito a galera aí que, enfim, não use esse perk Já que muitas vezes ele é extremamente decisivo para a vitória do jogo E se tem um time inteiro usando ele, meu amigo, esqueça, você não vai ganhar o jogo contra o time inimigo Outra coisa que a galera vem pedindo muito, o nerf do cachorrinho, daquele desgraça daquele cachorro Mano, o bichinho apelão, velho Pra mim aquilo tinha que ser um streak, assim, como em outros Call of Duty O único lugar que ele não é streak é no COD BO4, tá rapaziada? Até então, até lançar o COD Mobile Hoje em dia existem alguns outros CODs que sim, ele não é mais streak Mas no COD Black Ops ou enfim, rapaziada No COD BO2 ele era sim uma série de pontuação, diferentemente do COD Mobile O problema dele, a pessoa não tem que ter nenhuma habilidade para utilizar ele, tá? Não tem que acertar o tiro Não, a única coisa, a pessoa tem que se manter viva e o cachorro sai matando a galera por aí Não é tão fácil de matar o cachorro É sim mais fácil do que matar o cachorro, por exemplo, no COD Vanguard, tá? Mas mesmo assim, é algo um pouco desequilibrado, tá? Que dá vantagem para a pessoa que não quer utilizar habilidades É um tanto quanto irritante E bom, outra coisa que na minha opinião e na opinião da comunidade tinha que haver Que eu não vi aqui ainda nesse patch notes É o nerf da Type 25 E o nerf do perk da vantagem desabilitar aí para armas Bom, para mim o principal mesmo seria a vantagem de desabilitar Que isso vai deixar qualquer LMG ou Assault Rifle muito overpowered, tá bom? Muito apelão Aonde você acertando algum inimigo Utilizando essa vantagem Mano, ele simplesmente dá uma bugada ali no seu inimigo Porque ele não consegue deslizar Ele fica muito mais lento E desestabiliza ali seu inimigo a ponto de você matar ele facilmente Isso aí dá uma vantagem absurda para as Assault Rifles e também para as LMGs Por isso quase não estão utilizando SMT nessas temporadas passadas E bom, tudo isso que eu citei para vocês não está no patch notes curiosamente Aonde está isso? Já vou lançando logo para vocês minha teoria, tá? Existem muitas coisas que eles mudam secretamente Ou que eles simplesmente não colocam ali nos patch notes explicitamente Mas eles sim mudam no jogo E às vezes existem coisas que mesmo nos patch notes vazados aí pelos vazadores Inclusive esse daí eu peguei do Discord do Liquors on Duty, tá? Do Nice Cat Algumas coisas não estão descritas nesses patch notes vazados Como no patch notes do próprio jogo Então eu tenho a esperança de que sim Ainda haja uma mudança no persistência Nem que seja silencioso Que sim, ainda haja uma mudança aí na vantagem de desabilitar E que sim, ainda haja uma mudança no cachorrinho pilantra E bom, meus amiguinhos Eu vou passar aqui rapidamente pelos patch notes, tá bom? Com os sprints e tudo mais Com as principais notícias aqui focadas no canal Basicamente em multiplayer Sim, terão muitas mudanças também para o modo Battle Royale No entanto, meu foco é multiplayer Então eu vou focar mais no multiplayer Por mais que sim, eu mostre também no modo BR Então vamos lá A primeira coisa que eu trago aqui para vocês, meus amiguinhos Novos mapas, tá bom? O mapa principal para mim que chega nessa temporada É o Hacienda Que ele era do Black Ops 4 Um mapa que para mim era muito bom Muito forte, tá bom? Muito equilibrado E que eu gostava bastante É um mapa médio, tá bom? Não é nem curto e nem longo É um mapa médio Que é bem interessante de Eu diria para Assault Rifles e para até SMT Estou ansioso para ver como ele vai funcionar no COD Mobile Já que no Bell 4 era um dos preferidos da galera Vai também chegar o Nuketown chinês Que eu nunca vi em outro Call of Duty, tá? Eu não tenho tanto acompanhado os CODs de console e de PC Mas o COD Mobile mesmo Porém, eu joguei todos os Call of Duty até então E eu nunca vi o chinês, tá bom? O Nuketown chinês Eu espero que seja algo exclusivo aí do COD Mobile Ou algo exclusivo, né? Para os novos CODs que estão aí acontecendo Mas provavelmente será só para o COD Mobile Bom, eles colocaram uma nova granada tática, tá bom? É Storm Ball A gente vai ver isso na cena dos próximos capítulos Eles colocaram um novo modo de jogo Heist Que eu acho que vai ser casual E o novo modo de jogo que, se eu não me engano Já teve sim no COD Mobile Mas não na ranqueada Que eles vão agora colocar na ranqueada Que é o Payout Search and Destroy Basicamente, aquele estilo de modo do CSGO Onde você, conforme vai jogando os rounds Você vai conseguindo uma graninha E vai conseguindo comprar os equipamentos E evoluindo assim Até conseguir estar apelão no fim do jogo E ganhar o joguinho É interessante e provavelmente vai ter na ranqueada Por um tempo limitado Eles deram alguma mudada ali no mapa Tunisia Naquela adega, tá rapaziada? Não sei exatamente o que eles fizeram Mas vai ter alguma coisa diferenciada E agora mudanças relacionadas aí à jogabilidade Eles adicionaram aí um recurso Onde os acessórios permanecem equipados Ao substituir design Eu não entendi muito Mas vamos ver o que vai dar Eles melhoraram aquela câmera final MVP, tá ligado? Que tem nos códigos de console E colocaram no COD Mobile Que eu acho muito legal Destacando as melhores jogadas Mas eles otimizaram Porque estava bem zoado no COD Mobile, né? Deram uma mudança aí no mapa Em relação ao laser orbital Deram uma mudada aí também No desempenho do MK27, tá? O Dragonfire, os dronezinhos E o Hawk's Trace Hawk's Trace, ai meu Deus Eles equilibraram a quantidade de experiência Adquirida com a arma E o progresso na conta do multijogador E ajustaram um pouco da aceleração da M13, tá bom? Junto com a velocidade de... Enfim, de execução da arma, digamos assim Bom, agora rapaziada No Modo Battle Royale Algumas mudanças A partir do momento Que você descarta aí um acessório É... Você não vai conseguir pegar um acessório Do mesmo tipo por 30 segundos Cara, eles aumentaram a probabilidade Do jogador que está com uma internet ruim Entrar no lobby Meu irmão Vamos ver o que que isso vai dar, né cara? Minhas experiências com isso São horríveis, tá? Basicamente Ou o cara pode te deletar Sem você perceber Ou você pode lagar pra caramba Enfim, vamos ver Eles otimizaram também Os espectadores aí Para o Modo Battle Royale E mudaram Algo muito importante Mudaram O texto de quando alguém Que tarda a partida No Modo Battle Royale Bom, tiveram algumas mudanças aí Em gameplays No Modo Sniper Only Agora o Modo Warfare Do Battle Royale Suporta sim Espectadores Colocaram lugares com neve No Modo Blackout, tá? E otimizaram o joguinho Do Blackout Para melhorar o desempenho do jogo Novas armas Para o jogo Uma parte muito interessante Aquilo 141 Uma assault rifle Full automática Dos amiguinhos Que ela vem do Code MW, tá bom? Uma boa arma Para média e longa distância Ela tem um bom dano Tem uma cadência Ok E se eu não me engano Ela tem uma grande Capacidade de balas Falando em grande capacidade De balas Temos a minha arma preferida De todos os Call of Duty A PPSH41 Eu tava muito ansioso Para essa nova arma Chegar ao Code Mobile Inclusive Baivém falou Algumas temporadas atrás Nossa, seria muito legal A PPSH E olha só Quem apareceu Ela é uma SMT Rapaziada Com pouca precisão Mas com muita bala no pente E uma ótima cadência Ela é suja É suja E provavelmente Se vier ela em dar essa arma Confia que o Baivém vai comprar Eles adicionaram Animações específicas Para armas míticas No Code Mobile Veremos o que vem por aí Eles mudaram algumas coisas Em relação às fumacinhas Que saem da arma Quando você atira Então também Ao foguinho Que sai quando você atira Enfim Eles otimizaram algumas coisas Para quando você tá atirando Mirado E com o Rip Fire Ela vai começar a soltar fumaça Sei lá Foguinha A partir de um certo momento Não sei Dê só a skin pra mim Tá Bom Em relação A otimização de armas Eles melhoraram O manuseio das armas No Code Mobile Ajustaram O lançamento De granadas No joguinho Os efeitos fotorrealísticos Foram aprimorados Tá E melhoraram aí A vibração O desempenho De quando você tá Trocando da mira Fechada Para o Rip Fire Tiveram algumas mudanças Aí na guerra de clãs Eu não vou entrar muito Nisso rapaziada E agora Nerfs e buffs Meus amiguinhos Muitas mudanças Mas não Muito que eu esperava Por enquanto Começando aqui Para o multijogador Com a QXR QXR Ou MP7 Do Code Mobile Aumentaram O dano dela Isso aí no alcance Mais longo Ela vai ser De 16 para 18 O dano da arminha E o dano inicial dela Não começa mais aos 8 metros E sim aos 10 A Ritek A Sniper Foi mudada Tá bom Melhoraram aí O tempo de carregamento Basicamente isso Nossa querida PP19Bison A nossa grande expectativa Para a próxima temporada Que possivelmente Poderá derrubar A nossa querida Type 25 Mas mesmo assim Eu acho que Outras armas Derrubaram ela Como a PPSH Enfim Ou não Vou derrubar Porcaria nenhuma Mas acho que sim Aumentaram o dano dela De 26 para 28 Headshot Multiplicador de headshot Foi de 1.2 Para 1.3 E o multiplicador Para o peito Para tiros no peito Foi de 1 para 1.15 Outra arma Deliciosa Que é uma das minhas Preferidas do Code Rapaziada Estão mexendo nelas Eles olharam para o Baivém E falaram Vão mexendo as armas do Baivém Nossa querida SCAR H Ou DRH No Code Mobile Aumentaram o dano inicial Dela de 7 metros Para 9 metros Ou seja Ela vai matar com 3 tiros Até 9 metros agora Aumentaram aí O segundo alcance De dano de 13 para 15 metros Melhoraram o tempo De carregamento Dessa arma Mas é uma boa arma E quem sabe Ela não vire meta A arminha de disco A D13 Sector Que era uma arma Que veio lá do Black Ops 3 meus amiguinhos Ela era muito interessante Lá funcionava muito bem No Code Mobile É uma desgraça Mas eles otimizaram Alguma coisa tá O número de ricochetes Dessa arma Foi de 3 para 4 E agora Ela não terá Apenas uma munição Mas sim duas E agora em relação A otimização De Score Streaks Série de pontuação Eles colocaram O cooldown Um tempo de espera Tá bom Após você cancelar Aí o uso do Streak Eles diminuíram Aí o tempo De resfriamento Do goliz Depois que ele esquenta E colocaram Uma melhor lógica Aí na mira Do Hulk X3 Aquele drone Que tem uma mira horrível Que só atira bombinha Mas ele é muito bom Para destacar Aí a posição dos inimigos Melhoraram aí O purificador A habilidade do operador E agora em relação A otimização Da ranqueada Vamos lá Agora a gente vai se tratar De um ponto muito importante Que eu queria muito que atualizasse Baseia assim no equilíbrio De times Enfim rapaziada Muitas coisas aqui Isso ele já fala Muito temporada Que estão otimizando Mas pra mim Não muda quase nada Vamos ver se agora muda Espero que sim Multijogador A partir do momento Que você está jogando solo E você cai contra uma equipe De 4 pessoas Os seus pontos De ranqueada Aumentam Agora da nova temporada Os top 5 mil players Vão ter algo melhor Tá bom Vão ter algo mais exclusivo Digamos assim Melhoraram também A exclusividade dos calling cards Tá bom A composição Incompatível De times Pré-formados Durante o matchmaking Foi mudado Tá manos E agora A probabilidade De combinar Com outras equipes Com o número de jogadores Maiores Tá bom Com uma party Você tá sozinho E cair contra as equipes Formada já É bem menor Agora vamos ver Se isso realmente vai funcionar Agora manos A gente tem que ter uma coisa Em cabeça No início da temporada Eles sim vão dar Uma abrangida Nas equipes Então provavelmente Grão mestre Vai cair com mestre Às vezes Lendário Vai cair com grão mestre Dependendo Da quantidade de players Em cada ranking Isso faz parte Sem pouca gente No ranking lendário Vai ter que cair com grão mestre Senão o jogo não funciona Os jogadores solo Vão ser combinados Com jogadores de escalão Semelhante ou inferior Beleza Isso daí eu já acho que acontecia E agora O bônus de Team Death Match E curiosamente Eles colocaram aqui também Linha de frente Na ranqueada Não entendi muito bem O que é isso Vão ser mais afetados Devido ao desempenho Do jogador E não se ele venceu Ou perdeu Tá bom Não vai mudar tanto Venceu ou perdeu Mudaram alguma coisa No carregamento da arma também Tá Um ajuste no loadout Mudaram algumas coisas Na sensibilidade Tá Do giroscópio E mudaram a sensibilidade Da mira laser E da mira holográfica Outra otimização É em relação ao salto No joguinho Às vezes as pessoas Pulam sem querer E isso não vai mais acontecer Tanto tá Já que eles vão colocar Uma nova mecânica Que você consegue aí Desabilitar Esse pular sem querer Digamos assim Também teve uma pequena mudança Em relação à cura No Battle Royale Tá bom Enfim Agora você consegue Personalizar mais isso Bom manos Esse daí foi o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado E aí qual a opinião De vocês sobre isso Pra mim A minha opinião Eu já deixei claro Que eram mudanças Que não estão aqui ainda E espero que elas venham E espero que eles tenham notado isso Mas é isso Fiquem com os vídeos recomendados Todo dia a 19 horas O ByVen tá postando vídeo Então é isso Um forte abraço Até o próximo vídeo Vai bem e foi Falchau